e mais um vídeo de de cravo só que esse diferente do vídeo anterior que eu postei de cravo esfarelento esse é de cravo no rosto esse cravo que sai mais fácil olha a quantidade de cravo no rosto dessa pessoa é muito cravo parece que tá até inflamado olha é muita acne muito cravo a pele dessa pessoa deve ser muito oleosa oleosa demais nossa aqui hoje tá gelado fazendo 13 graus e eu reagir nesse vídeo de cravo tava assistindo aqui mais cedo deu até sono e é bom demais só esse cravo de rosto é fácil de tirar pelo sítio que eu já vi é só igual com agulha aí nesse vídeo já tá furando com agulha mas nos outros que eu já vi também é praticamente a mesma coisa vem com agulha e dá um furinho para poder abrir a pele e aperta ele sai fácil esses tão pequeno e aí tá nós vai a de acho e aí até sem goniê ei me ter até que esse não tá muito grande não quer ver ficar bravo é minha mãe quando eu tô gravando com ela eu falo bitelo aí fica bravo é bitelo não meu filho é grande eu acho que você é da roça e aí é isso pra cima do olho perto da sobrancelha e é muito muito mesmo esse vídeo tem quase 30 minutos só de tirando cravo apertar cravo é bom demais não sei se vocês gostam mas eu adoro a sensação de apertar o cravo Olha só um pequeno, não é tão grande não, mas tem muito, está acumulado. O nome é que está frio, 13 graus, estou batendo em canela de frio, acho que vou assistir esses vídeos de cravo e ir para a cama, que eu durmo de novo, quase 9 horas da manhã. Parece que estão até meio inflamados, não sei, sai muito sangue. É, está com estúgio de injeção com a agulha, só fura a luva como é que já está cheio de cravo. Dá para ver que a pele é bastante oleosa, está até brilhando. Olha, tem um grandão aqui embaixo, perto da sobrancelha dela. Eles fazem esse fura com a agulha assim para não agredir muito a pele, apesar que aí já está bem agredida, tanto de cravo desse, mas aí sai mais fácil furando com a agulha, que aí é tipo abrir a boca dele. Quase todos os vídeos que eu vejo de cravo assim no rosto, eles fazem esse procedimento, fura ele com a agulha e aperta. Olha, esse está grande, vamos ver naquela peça, olha, tem um cachorrinho latino aqui no vizinho aqui, não sei se vai sair o latino aí no vídeo para vocês, mas se sair é sinfonia canina. Olha, perto do olho, ai que medo. sai fácil. Ah, adoro ficar assistindo esses vídeos. é relaxante, é relaxante, dá até sono, ainda mais se for à noite, dá até sono. Titi, o que eu estou vendo, eu estou com sono, imagina a noite. Olha a luva dela, como já está cheia de cravo, já tirou. Igual falei, não são muito grandes, mas são muitos. tem uns que são pouco no rosto, pouco cravo, mas em cada cavalo de cravo, você está doido. no meu canal aqui no youtube eu posto de qualquer coisa, de um a tudo. um pouco, lá na descrição do meu canal já está de tudo um pouco, mas ultimamente tem subido mais os vídeos de cravo e de bicho de pé, então eu estou postando esses vídeos de cravo com mais frequência, e ver se eu consigo, consigo as 4 mil horas, que eu não consegui ainda, mas estou aí na luta. olha que tanto, essa parte da bochecha deve estar bem vermelha, bem irritado. Eu já vi alguns vídeos que colocam aqueles adesivos no rosto, no nariz, para tirar o cravo, pra tirar o cravo, mas não sei se aqueles adesivos funcionam não, quer dizer, nunca testei iluminando que eu não tenho, muito pouco cravo. aqui tem um vento frio, que é o lugar onde eu moro aqui é mais alto, mais frio, mais frio mesmo. o vento chega até a subir aqui, olha na orelha, aí nessas partes que dá para você apertar assim, pegar e apertar mesmo, e esse que é gostoso de apertar. engraçado, e parece que a pele dela está até meio ressecada, até meio descascando, mas é sempre por causa de muito cravo. engraçado, e esse tem muito, tudo um perto do outro, a meleca branca. engraçado, saiu não, o grande mesmo saiu não, agora saiu. engraçado, e esse tem muito, não 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 tem muito. engraçado, e esse tem muito, não 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 tem muito. aí, olha o estojo aí, só que é um estojo vazio, só para, dá mais firmeza não para segurar para furar no cravo será que tanto de cravo assim será que é por causa das condições da pele mesmo que a pele da pessoa é muito oleosa ou é genético que cada pessoa desenvolve mais cravo aparece mais cravo que as outras ou será que é por causa da oleosidade da pele igual já vi na internet mesmo ó amarelinho misturado com sangue a minha prima não gosta nem de ver se esse tipo de vídeo quiser que é nojento eu já acho relaxante e aí 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 e deixe nos comentários vocês gostam estão gostando desse tipo de vídeo no meu canal se pode continuar trazendo mais vídeos desse tipo deixa nos comentários por favor e aí e aí e aí você perde a boca na bochecha tem muito e aí e aí eu vou ficar mais calado um pouco tô falando com hum innão e aí e aí e aí Agora tem um grandão aqui em baixo, vamos ver se vai espremer ele agora, tem aqui em baixo Olha, está perto dele, não chegou nele ainda Esse aí está grande, é o tanto meleca que saiu O rosto da pessoa está todo dolorido, do tanto aperta, aperta Olha, 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 olha... E aí e a planta da boca perto da boca esse deve doer no canto da boca Tem um grande que está no queixo, é um perpalufo, vamos ver se vai enxergar nele, aperta ele. Parece que a pessoa está até dormindo, esse ai também é grande, que vídeo bom, que vídeo bom te assistir, esse ta voando, queixa muito, no queixo, olha que grandão, como se disse que bitelo, sai muito mais fácil do que esse cravo, esfarelento que tem nas costas, que tem na orelha, aqueles é bem mais difícil de tirar, esses ai é bem mais fácil. Tchau, tchau. É muito cravo, sai que como muito chocolate, e quem disse que dá muita espinha, é muito bravo e como muito chocolate, quem come muito chocolate, mas lá não deve ser não. Não assistindo o vídeo assim, o tempo passa rápido, já ta, vídeo de quase 30 minutos, já ta em 20 minutos já, nem vê o tempo passando, muito bom, espero que vocês gostem também. deixa ai nos comentários o que vocês estão achando dos meus vídeos reagindo a cravo, espinha, vídeo de pé, deixa ai nos comentários se vocês estão gostando ou não, pode continuar trazendo mais vídeos assim. vídeo de vídeo de vídeo de vídeo de vídeo é um pouco mais fácil do que você se vê perto, queira sua criança vai me acabar fazendo com que eu, queira sua criança amẽ, como se vê que você faz com uma espinha, queira sua criança, queira sua criança. ainda não é muito, daí mais você sabe disso, queira sua criança apuntaria, não, e se você fez com uma espinha. pois você fez com uma espinha, e você fez com uma espinha muito, assim, olhando para você, você fez o correto. aqui está muito, vemos aqui, está muito parecido e você fez com uma espinha. Ó, o tanto de Gazinha já que você usou A cor já tá feia Será que volta de novo? Tirando assim, será que volta de novo? Provavelmente deve aparecer de novo E de tempo em tempo ter que ir na clínica pra tirar Como é muito assim Pouco não, pouco a gente aperta em casa mesmo Pede o namorado, namorada Pô meu amor, aperta o cravo aqui Quando é pouco Mas muito assim não tem jeito não Muito assim só na clínica mesmo Ó, três, quatro Um, aperte no outro Um Tchau, tchau nesse vídeo que eu vou tomar um café, vai ser que eu toco sem dó também, mas no rosto, no rosto dessa pessoa todo, tá em geral, no rosto todo em geral, ai que tanto, a pele tá até irritada, não é o coçar demais? Tchau, tchau. E aí? Ai, parece que tá até com pulso, e parece que tá até inflamado. E aí? É ó, meleca. Esse é um grande, tem uns que saem inteirinho, parecendo uma manteiga. Sai aquele canutinho compreidinho, amarelinho, esse irmão, esse tá saindo misturado com sangue, tudo né, que tá bem inflamado também, a pele da pessoa tá bem irritada. E aí? É ó, meleca, tá. E aí? E aí? É ó, meleca, tá. E aí? Furou, apertou, saiu Não, o vídeo já tá acabando, nem viu a hora passar 26 minutos de vídeo já, nem vi a hora passar Olha que grandão, tá do lado aí, do lado do dedo dela Ó, esse tá, esse vai sair um balde de meleca Ó, esse tá até inflamado Hum, uma sobrancelha, mas acabou, passou rápido demais Ah não, tá acabando, só que alguns minutinhos Uns dois minutos Na sobrancelha, aí também dá doer Deixa eu apertar Esse também tinha muito, aqui a meleca Olha, como é que o rosto tá todo delicado Deve incomodar demais Depois de tirar e passar um álcool pra tirar a maldade Mas se passar álcool deve arder Olha, no nariz é gostoso O vídeo tá acabando Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Ótimo dia pra vocês Espero que tenham gostado Deus abençoe Curte, compartilha meu vídeo Vamos enxergar as 4 mil horas Vamos enxergar as 4 mil horas